Vamos abrir essa edição destacando uma discussão familiar que acabou em tragédia aqui na capital. Um homem de 44 anos foi morto com uma facada no pescoço ao tentar defender a filha das agressões do marido. O crime aconteceu no CPA1 e o repórter José Porto esteve lá e traz detalhes pra mim, pra você, pra gente. Vamos conferir. O que a polícia militar apurou no local é que o casal começou a ter uma discussão, uma briga, e não seria a primeira vez. No caso aí, o sogro já estava revoltado com essa história, já não concordando que o gerro acabava agredindo a filha. Ele teria entrado nessa briga e, segundo informações que a polícia colheu, inclusive com a própria mulher nessa história, a filha da vítima é de que ele pegou uma faca e entrou pra tentar defender a filha. O gerro tomou essa faca e deu alguns golpes no pescoço do senhor aí, o Eduardo Mendes de Andrade, de 44 anos. Ele acabou saindo aqui pra rua pedindo socorro, ficou uma situação muito complicada, mas ele agonizou até a morte. Quando o Sabu chegou até o local, ele já estava morto. A polícia já identificou, inclusive ficou pro local também, assistindo essa cena absurda, o próprio autor do assassinato, do homicídio, Wesley Everaldo Gomes, de 34 anos, gerro da vítima, gerro do Eduardo, casado com a filha dele. O senhor deveria ter acionado a polícia, que seria melhor pra segurança dele e a segurança dos familiares também desenvolvidos na situação. Seria melhor ter acionado a polícia. São situações que a polícia acompanha, às vezes, o tenente, desse histórico da violência em casa, né? Às vezes vai tentar resolver dessa maneira, ou seja, se o gerro já era, no caso, o Wesley, se já é um homem violento batendo a filha dele, era melhor não arriscar, né? Chamar a polícia mesmo. É, era melhor não arriscar não, era melhor chamar a polícia, né? Segundo informações, foi checada aí também a vítima, ele também tem passagem já por homicídio também, né? Então, talvez foi uma situação entre eles aí que quiseram se resolver pelo local mesmo. Ficou complicado, né? É, situação complicada aí. Bom, o Eduardo aí, de 44 anos, teria passagem pela polícia. Agora, o Wesley também é criminoso? O senhor conseguiu checar ele? Não, o Wesley nós não sabemos não, não conseguimos checar porque nós não conseguimos o nome da mãe dele, né? Mas somente o nome dele, né? A vítima aí, a moça que estava sendo agredida, ela não conseguiu passar, ela estava muito nervosa, foi encaminhada também para a UPA aí, não conseguiu passar muitas informações sobre o suspeito, somente o nome dele. O corpo da vítima em frente à casa, na rua, uma cena absurda, estarrecedora, onde o gerro mata o sogro depois que tentou proteger a filha durante a briga do casal aqui no bairro Cepelmo. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Nenis.